Bichinho! Cadê? Minha malinha chegou! Você já viram ela mil vezes nesse canal, né? Quase, cara! Ele tá lavando o nosso grill pra fazer de chapa. Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô com essa cara de doente, porque eu tô doente mesmo. Não tô legal. Tô com gripe, tô com o nariz trancado, tô com tosse. Ai, tô com tudo. Eu acho que a gripe da Cecília melhorou e passou pra mim. Até brinquei, né? Porque quando a Cecília tava com gripe, Bruno também estava. Aí eu brincava que eu era a única perfeita dessa casa. Pelo jeito, não sou mais. Porque eu tô com muita gripe, com o nariz muito trancado, muita dor no corpo, assim. Primeiro dia de gripe mesmo, sabe? Ai, que saco. Ninguém merece. Já tomei café, passeei no parquinho e não gravei pra vocês, porque queria começar o vlog a partir de agora. Tô morrendo de fome. Eu já tomei café, mas a mãe que amamenta, ela sentiu a fome que é só Jesus. Fiz uma pratada de mamão aqui, que esse mamão tava ficando muito maduro, já quis terminar ele. E a Cecília tá dormindo aqui, ó, no bercinho dela. Ó, tá vendo que ela tá no berço? Inclusive, esse é um dos assuntos desse vídeo que eu quero conversar com vocês. Sobre consultoria de sono, Cecília dormindo no berço dela, tudo isso. Mas, papo pra daqui a pouquinho. Hoje, Cecília tá fazendo 11 meses, então hoje é dia de fotos, de mês-versário. E eu vou levar vocês. Mais uma tentativa desse bebê comer. Eu fiz um macarrãozinho com carne moída, que ela gosta. Deu uma colherada. Vamos ver se vai comer mais. Vamos lá, filha? Ai, que gostoso! O tanto de roupa que eu tenho que arrumar da Cecília, gente. Olha isso, um monte. Trouxe da lavanderia agora, um monte de roupa pra dobrar. Mas olha isso aqui, chega de tá chorando, escorrendo lágrima. Porque tá dentro do berço. E aí, pintuquinha? Sono! Tá bom, vamos, 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 vamos. Ai, mamãezinha, ela é isso que eu queria. Era o tetezinho... Opa! Era o tetezinho que eu queria, mamãe. Era isso. Era isso que eu queria. Era isso, mamãe. O meu tetezinho. Olha como o tempo já fechou, filha. Vamos dar tchau pro sol pra gente dormir? Tchau, sol. A gente vai dormir agora. Tchau, sol. Tchau, sol. A gente vai dormir um chono. Tchau. Começou a chuva, gente. Olha o tamanho dos pingos. Gente do céu. Tamanho dos pingão. Cecília dormiu. E eu vou dar uma descansada também, que eu não tô legal da gripe. Eu vou dar uma descansada também, que eu vou dar uma descansada também, que eu vou dar uma descansada também. Eu vou dar uma descansada também, que eu vou dar uma descansada também. E eu vou dar uma descansada também, que eu vou dar uma descansada também. E eu vou dar uma descansada também, que eu vou dar uma descansada também. Gente, terminamos as fotos. Ficaram lindas. Meu Deus. Sério, eu não tenho maturidade pras fotos dessa criança todo mês. Vamo pra casa. Vamo pra casa, amor. Vamo. Quem tá na cadeirinha? Vamo pra casa. Vamo. E antes era dizendo tchau pro sol Agora não tem nem sol, né? O tempo tá preto E lá vamos nós Bom dia 6h20 da manhã Olha a minha voz De gripe, de tosse, de dor de garganta, de tudo 6h20 da manhã E eu já tô de pé Com sono, mas é por um bom motivo A Michelle, aquela minha amiga do Rio Ela vai vir pra Porto Alegre hoje E vai conseguir ficar umas horinhas Aqui em Porto Alegre comigo Então eu vou agora no aeroporto Buscar ela e a gente vai passar Amanhã juntas, vai almoçar Vai ficar juntas até as 3h E aí depois ela vai pros compromissos dela E eu volto pra casa Vai ser um dia muito especial porque eu amo Quando a gente consegue se encontrar E a Michelle, assim, ela já atravessou o Rio de Janeiro Inteiro pra me ver, tipo, 10 minutos No aeroporto Então é mais do que minha obrigação Fazer o mesmo por ela E que bom que ela vai poder ficar mais tempo com a gente, né? Tô bem feliz Então hoje também vai ser um dia de meninas Eu, a Cecília e a Michelle O Bruno vai me levar pro aeroporto agora E aí de lá eu vou ficar de Uber Porque eu ainda tenho medo De dirigir muito tempo sozinha com a Cecília Porque senão ela tem que ficar no banco de trás sozinha Tipo assim, com o trânsito pode demorar uma hora Daqui onde a gente mora até o aeroporto E é muito tempo pra Cecília ficar sozinha no banco de trás Na cadeirinha Ela chora, ela quer atenção Aí o Bruno vai me levar E depois a gente fica de Uber lá por Porto Alegre mesmo Então vou me arrumar agora E acordar a Cecília E arrumar ela Oi, princesa! Quem é que tá indo ver a tia Malinha, amor? É você! Olha o penteado que eu fiz nela Duas chuchinhas A gente já virou a cadeirinha de frente aqui Agora ela vai lá assistindo o papai dela Tá uma chuva, uma chuva, gente Meu Deus, um tempo ruim Ótimo pra minha saúde, pra minha gripe, né? Minha voz tá maravilhosa, né filha? A gente entrou no desembarque E a Maria Bonita já tá mais pra frente Ai, Senhor! Quem é que chegou? Eu cheguei! Eu cheguei! Minha Malinha chegou! Vocês já viram ela mil vezes nesse canal, né? É, muitas vezes Há muitos anos Não pode ver se aparecer nesse canal, né? Não, acho que no DVD de Itú Tem vlog desse dia? Acho que tem Nem me lembro se gravei Mas é pra tempo E aqui a minha pisiluca Comendo açúcar Comendo açúcar Olha que legal Que ideia maravilhosa o pai dela teve Ah, mas é mascavo Viemos tomar café aqui na padaria Papai tá aqui Jovem Sinh! Oh, oh, oh Girl, you should wear an Aintai Oh, oh, oh Nivicious Presented Oh, oh, oh Oh, oh, oh Woo, oh, oh Girl, you should wear an Aintai Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Let's go Summer's gone I'm latching on Don't even know your name Mas você ainda está em minha cabeça Underneath, rays of gold Your body, oh, so close No, I can't forget, no When I saw you on the dance floor I was a you who saw me first I guess it's history now and I shouldn't care but it still hurts I didn't realize the danger Cause you're the end of the rainbow And the music was so loud Didn't catch your name over this crowd Girl, you should wear a name tag Cause all I wanna do is to know your name Girl, you should wear a name tag Gente, saímos da pediatra Até esqueci de gravar pra vocês Que a gente ia pra pediatra, né? Que já estava marcado, então a Michelle foi com a gente E agora a gente está no shopping dando uma volta Eu estou escolhendo um presente de dia das crianças Pra Cecília, que eu quero dar pra ela O primeiro presente de dia das crianças E eu quero dar pra ela um xilofone Que é isso aqui, sabe? Aquele instrumento assim que você bate com os pauzinhos em cima e faz sons É esse que eu quero dar pra ela Achou outro? A moça... Ah, olha só E aqui é outro estilo de xilofone, são dois Aí esse daqui é assim E tem mais também Agora eu estou escolhendo aqui A senhora aposentada já acordou Está bem sossegada no carrinho Sendo levada Tipo, me leve em servas Ela está de Uber Ela está de Uber hoje A Nazaré Tedesco está de volta A Nazaré Tedesco está de volta Olha lá Achou Achou a Xuxinha de novo E agora a gente vai almoçar Está na hora de almoçar É... Está na hora de almoçar E agora a gente vai almoçar Não vai fugir Calma Você é amor Entendeu? Acabou? Você quer brincar com a água, né? Você é muito sem vergonha, Cecília Os cabelos Puta merda Puta merda A tia A tia sendo tia Peraí, peraí Puta merda Está de ouvido Não acho que eu estou falando Estou falando besteira Não repete isso em casa Certeza Ai meu... Para de rir, cara Tira, tira, tira Tira, tira, tira Você vai ficar doente também Ai meu Deus Oi amor Você quer ficar molhada? Você quer ficar molhada, amor? Me ajuda De novo, de novo, de novo Ai amor Gente, eu coloco a água dos cachorros Atrás desse balcão Da churrasqueira Onde ela nunca vem Ai agora... Oh Pituguinha O que aconteceu? Me conta Molhou, né filha? Vamos trocar Que hoje está frio Para ficar molhada O... O aguinha do Uauau, né? Quem é que veio No almoço Na casa do tio hoje? Deixa eu filmar a Cecília Para eu ver Que linda que ela está Filha Olha lá o tio Wilson Aqui, amor Olha o tio aqui Ah, olha Tal litro, tio Tal litro para você, tio Passou o dia E eu esqueci de gravar para vocês A continuação do vlog de ontem Mas hoje é feriado aqui Dia 20 de setembro Revolução Ferropilha No Rio Grande do Sul Então, hoje é feriadão A gente saiu Foi na casa do tio do Bruno Almoçamos Estamos agora passeando Com os pitoquinhos aqui Eu com a minha pitoquinha aqui E assim a gente segue Aproveitando o restinho Desse feriado Cecília dormiu bem pouquinho Então hoje é noite Ela vai dormir mais cedo Minha pichulica Minha pichulica linda E a gente está aproveitando O nosso restinho de quarta-feira Continuando o rolê do feriado A gente decidiu fazer o que? Uma noite de fundir aqui em casa Porque a Beta Ela tem assim O equipamento todo tecnológico Entendeu? É tecnologia pura Para fazer fundir O negocinho que acende embaixo Aí o Bruno Muito inteligente Vai o que? Pegar o nosso grill Para fazer de chapa Eu sou muito inteligente Ele é muito inteligente Eu não acredito Cara, eu sou demais Olha Eu sou muito inteligente Aí ele está lavando O nosso grill Para fazer de chapa Para fazer a carne Que a gente vai fazer Carne e frango Com queijo Aqui a linha de produção Da Roberta Vamos descendo tudo Tritinho Olha que delícia Tem mais Muita carne Muita carne E aí depois tem o doce Que aí está aqui Eu já fiz o morango Olha que bonitos E a uva E aí tem abacaxi E banana E Waffle Bolacha No caso Para comer com chocolate Muito bom Ai, olha só Que delícia Nosso fundir De carninha E queijo Bora para a melhor parte Agora E comer Comer Olha só Isso Gente Está profissional O negócio Aqui Não Arrasamos 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 O que são Os fundis De gramado Canela Perto do nosso Jornada Neste O que são Jornada